Os remédios naturais são substâncias disponível na natureza, onde se tem propriedades passíveis de prevenir, tratar doenças ou curar. Muitas pessoas procuram por essa metodologia, pelo seu modo simples de tratamento. A irmã Maria, que trabalha com essa especialidade medicinal há muito tempo na comunidade, fala do seu trabalho de quando começou e ressalta que não é indispensável a orientação médica. Quanto tempo você trabalha com essa especialidade de remédios naturais? Desde 1884, iniciei no Rio Grande do Sul esse trabalho. Eu era enfermeira, trabalhava no hospital, entrei na pastoral da criança e a gente começou a trabalhar nas famílias com questão de alimentação alternativa. E aí a gente também percebia que as crianças tinham muita tiareia, desnutrição, desidratação. Aí comecei a me interessar, fiz pesquisas, fui me informando, fiz alguns cursinhos e comecei esse trabalho. Mas a gente nunca pode dispensar o tratamento médico, fazer exames laboratoriais, ultrassonografia, ecografia, essas coisas também, preventivo. Tudo isso, as mulheres, todo mundo tem que buscar no hospital, nos laboratórios, né? E medicina alopática a gente nunca pode dispensar, porque também a planta, a farmácia de Deus é enorme. Mas a gente nunca consegue explorar o suficiente para ter para todas as doenças. Então tem muita doença que precisa também de remédio de farmácia, remédio alopático, né? Como é o caso desta senhora que veio buscar ajuda nesta casa medicinal. O que a senhora fala a respeito, né? A senhora vem frequentando há muitos tempos, vem tomando esses remédios? Sim, há muito tempo. E os remédios são excelentes. Venho porque o tratamento, a recepção também é muito boa, a forma que eles atendem a gente. Inclusive, tanto a recepcionista, como a médica, que é a irmã Maria. E os remédios são maravilhosos. Mas não dispensando a orientação médica também, né? Aham. Eu também vou no hospital, me consulto também no hospital, porque a parte dos exames também, a gente já vai em busca lá nos hospital, né? Ela fala que o fato de ser bem recebida e de se consultar no local é melhor do que o próprio hospital de Presidente Vargas. No hospital, muitas das vezes, é bom a gente ir. Mas muitas das vezes a gente vai doente e volta ainda mais doente. Por causa do atendimento das recepcionistas, né? Não atende a gente muito bem, como comigo, inclusive, já aconteceu. Eu fui pra lá com fortes dores no corpo, tontura, dor de cabeça. E quando cheguei lá, náusea também. Quando eu cheguei, fui me informar qual era o médico que ia pra lá. Diz que era o doutor Moura que ia chegar. Então, eu perguntei se ainda tinha vez ainda, fecha. E ela disse, não, já terminou. Aí eu disse, isso, que eu moro no interior e só agora pude chegar porque o meu transporte também não tem o transporte próprio. Aí fui arranjar com outra pessoa. Diz, só agora deu pra mim chegar até aqui. Então, ela me falou, a recepcionista, me disse, ah, isso aqui agora você tem que esperar porque aqui é só caso de emergência. Aí eu disse, mas emergência, como assim que você fala? Ela disse, se tiver vomitando, com diarreia, dor de cabeça e tontura, essas coisas assim. Eu digo, olha, eu não tô vomitando, não tô com diarreia, mas passei mal à noite e ainda tô sentindo mal. Aí ela me tratou mal também. Diz, é, então fique por aí e aguarda. Só que aí eu nessa hora disse pra ela mesmo, disse, já entendi tudo. Como é então que você tá falando a emergência? É no caso, se eu chegasse aqui já morta, aí vocês iam fazer os procedimentos? Aí ela disse, aguarde por aí, se você querer, aguarde. Mas naquele tom de tratamento mal. Então, por isso, muitas das vezes também, as pessoas se omitem de chegar até no hospital, né? Porque começando a ser tratado logo lá pela recepcionista, trata a pessoa mal, a gente, às vezes, se omitem de chegar até lá. Esta funcionária explica como são feitos os procedimentos e nos mostra algumas das ervas que são utilizadas em tratamento inflamatório. Como você estava falando pra mim, essa folhinha aqui é uma folha anti-inflamatória. É feita o quê dela? Né, gente? Ela tem todo um processo de limpeza. Então, depois a gente coloca ela na tintura. Aí, depois, ela está pronta para o uso. Entendeu? Quais são os benefícios dela? Para a inflamação, desinflamar, dores. Dores. Uhum. Quais são os procedimentos que vocês fazem com esses tipos de vidrinhos, de remédios que armazenam? A gente recebe muitos vidros, a gente lava todos eles. Depois, tem o processo de a gente estralizar eles aqui na estufa. Entendeu? E também, a irmã faz pedido fora dos vidros que a gente utiliza aqui. Como são esses daqui, né? Isso. Como esses daqui, ó. Esses daqui, ela faz pedido fora. Então, vamos lá.